Galera, eu vou fazer um making of aqui, um making of aqui rapidinho, é que eu vou desmontar essa egg aqui, essa aqui é a minha CM176, a galera pede muito aí pra fazer vídeo, já tem um ano e sete meses já, ah, mas graças a Deus nunca deu defeito, e aqui ó, pra vocês verem que é ela, viu? É, vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar como tira a alça de mira, a alça em massa de mira, na verdade vai ser a alça de mira, porque muita gente me pergunta, ah, como é que tira e tal, não sei o que, eu vou fazer aqui, vou aproveitar a cor de montar ela pra pintar, então eu vou fazer aqui, isso é simples, você foca esse parafuso, como vocês podem ver, aí ela pega e solta, aí ó, ela tem um trilho, Quando você aperta o parafuso, ela aperta essa garrinha aqui, ó, e aperta no trilho, trilho eu acho que é 22mm, se eu não me engano, pronto, e aqui você pode até regular, jogar mais na frente e tal, é o trilho padrão da M4, valeu? É só sair, make of, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto misturado, valeu? Vamos bater aí os 2.000 inscritos, já tô comigo aí, só depende de vocês.